O Brasil só exporta produtos de baixo valor agregado. A alta do preço das commodities e as vantagens comparativas do Brasil ampliaram a participação de produtos básicos e o total das exportações brasileiras. Em 2003, esses produtos representavam cerca de 29% das exportações do Brasil. Em 2013, já eram quase 47%. Ainda assim, as exportações de produtos semi-manufaturados e manufaturados representam mais da metade da pauta exportadora do país. Em 2013, esses produtos representaram 51% do valor total das exportações do Brasil. Os manufaturados e semi-manufaturados lideram a lista dos principais produtos vendidos para mercados estratégicos como Argentina, 94% ou 18,4 bilhões de dólares. Estados Unidos, 72% ou 17,7 bilhões de dólares. E União Europeia, 50% ou 23,6 bilhões de dólares. O desafio é realizar as reformas domésticas para diminuir o custo do Brasil e ampliar a competitividade dos produtos industriais no mercado mundial. A CNI acredita nessa ideia.